Seu uivo, nego, gritos, como eu já vi, de vizinhos praticando a intimidade e os gritos vindo no meu ouvido. Deus tá falando desse escândalo. Deus não está falando, viu, não. Glória a Deus. Você lembra daquela música que fez sucesso no mundo todo? Tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Pois é, parece que o Samuel Mariano não tá nem aí. Ou será que ele é adepto daquele velho pensamento popular? Perdido por um, perdido por mil. Não sei. Tem um vídeo aí que está sendo divulgado e eu assisti particularmente no canal do Espírito Santo do meu amigo Genuário. Grande abraço aí pra Genuário. O Samuel Mariano tocando o cavaquinho descontraído enquanto a sua esposa varre a casa. E ele inclusive mandando o alô só pra contrariar. Olha, ele toca bem o cavaquinho, hein. Toca aí, ó. A esposa. É, a esposa varrendo. E ele lá. Tá nem aí. Parece que ela tá incomodada. Tá filmando, né? Preocupada. Tá filmando. E ele tocando. Toca bem, canta bem. Sem dúvida, um excelente compositor, né? É, não põe bem. Toca bem, canta bem. Ele tem outras coisas que ele faz também, né? É. É isso aí. Samuel Mariano. Não sabemos se é antigo. Não sabemos se é atual. Mas... Só pra contrariar. Chora. Não tenho nada a ver com isso. Ele no seu momento de descontração ali com a sua esposa. E, inclusive, a gente não sabe bem se esse vídeo é atual ou é antigo. Mas não tem nada a ver. Mas se for atual, olha, tá mostrando que ele não tá nem aí mesmo. Tô bem aí, tô bem aí. Independentemente desse vídeo ser atual ou não, tem vídeo dele recente, pós esse último escândalo, que demonstra que ele tá tranquilão. Inclusive, no vídeo em que ele faz a rifa daquele violão ungido, rifando por 50 reais cada bilhete. Sim senhor, sim senhora. Ele tá ali descontraído. E, num vídeo que ele faz, inclusive, parece ali que ele havia terminado de beijar a sua esposa. Faz questão de mostrar. Parece, ao que parece, a boca tá ali ainda com o batom. Ela limpando a boca, ele mostrando aliança pra dizer que eles estão bem. Enfim, o Samuel Mariano, será que ele acumulou? É uma pergunta, hein? É uma pergunta. Será que ele acumulou muito dinheiro e agora ele está tranquilo? Independentemente do que pensem sobre ele, ele está, sabe, já com a sua vida financeira arrumada? É uma pergunta e um pensamento. Porque tem gente que é assim, ah, eu já tô bem mesmo. E outra, se eu me der mal no gospel, eu puro lá pro secular, eu canto bem, eu toco bem cavaquinho, eu toco bem violão, eu sou um excelente músico, um excelente compositor. Se não me quiserem aqui no meu gospel, eu pulo para o secular e vou fazer sucesso do mesmo jeito. A gente tem um exemplo aí daquele cantor da banda Calcinha Preta, em que ele saiu, teve problemas nas cordas vocais, foi para o gospel, segundo ele, não conseguiu ganhar muita coisa, voltou para a música secular, como se chama. Montou um outro grupo e passou a cantar, não sei nem como é que ele está. Mas vamos lá, Samuel Mariano disse que ele ganha dinheiro com os royalties, ele ganha dinheiro com os direitos autorais das músicas que ele compõe, que ele faz músicas justamente para não pesar a igreja. Imaginem se pesasse, hein? Imaginem se pesasse. E essa declaração dele prova que boa parte dessas músicas ditas evangélicas, que muita gente pensa que são inspiradas, na verdade não são. São feitas para ganhar dinheiro. E as pessoas choram, ora, inspirado por Deus, coisa nenhuma. Esse pessoal está ali fazendo letras, compondo, fazendo músicas, como eu disse, simplesmente para ganhar dinheiro. E diga-se de passagem que o público consumidor desse tipo de música é muito grande, são milhões de pessoas. Porque não são só evangélicos que consomem esse tipo de músicas, católicos, espíritas, enfim. O certo é que esse caso do Samuel Mariano, e me refiro a esse último escândalo, ainda não está explicado. A gente não sabe aí o que aconteceu, se aconteceu, como aconteceu. Não sabemos ainda, não há uma resposta, digamos, concreta, convincente. Ainda está tudo assim como se soube o manto da dúvida. Mas, na minha opinião, o Samuel não está tranquilo. Eu creio que a entrada de dinheiro nos cofres da igreja, da qual ele é o presidente no estado da Paraíba, caiu bastante, levando-o até a rifar o seu violão ungido na tentativa de pagar o aluguel de um dos templos e duas prestações atrasadas de um aparelho de ar-condicionado. E tudo indica que o barco está afundando. Mas, ele é talentoso, ele fala bem, ele tem um bom discurso, ele toca bem, ele compõe bem, ele ainda é jovem, e talvez isso dê a ele um certo conforto. Além, claro, de como eu disse anteriormente, ele deve ter formado um patrimônio aí muito bom, e ele vai seguindo, contando com o tempo, para que as pessoas esqueçam e tudo volte ao normal. E ele pode ter um plano B, que aquilo que eu disse é uma suposição, ele pode estar pensando partir para o secular. E quem sabe ele não dê um alô para o grupo só para contrariar, como quem diz assim, olha, estou aqui, hein, me contratem qualquer coisa, estou à disposição. Afinal de contas, ele é cantor, compositor e músico. E aí, o que é que você pensa sobre isso? Deixe aí o seu comentário, se você acredita que o Samuel Mariano é um homem de Deus, um homem ungido, que vai sair dessa, Deus vai tirá-lo desse cativeiro, ou se o Samuel Mariano é aquilo que a maioria está dizendo. Pega Mariano, pega Mariano, Pega Mariano, Mariano tá pegando, Pega Mariano, pega Mariano, Pega Mariano, Mariano tá pegando, Corre Mariano, Corre Mariano, Corre Mariano, Que Deus está te olhando, Corre Mariano, Corre Mariano, Corre Mariano, Que Deus está te olhando, Mariano me diz o que estás a fazer, Procurando um lugar para me esconder, Mariano me diz o que estás a fazer, Procurando um lugar para me esconder, Que papelão, hein, Mariano? Oxe, esconde não hein, tô de olho Pega Mariano, pega Mariano, pega Mariano, Mariano tá pegando Pega Mariano, pega Mariano, Mariano tá pegando Corre Mariano, corre Mariano, corre Mariano que Jesus tá te olhando Corre Mariano, corre Mariano, corre Mariano que Jesus tá te olhando Hariano, me diz o que estás a fazer Procurando um lugar pra me esconder Hariano, me diz o que estás a fazer Procurando um lugar pra me esconder Corre, Mariano Corre, Mariano Corre, Mariano Carre, Mariano Carre, Mariano Que Jesus está te olhando Corre, Mariano Corre, Mariano � quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço aí pros meus amigos do canal Watt de onde nós tiramos os memes, canal Watt o link do canal Watt está aí na descrição, logo abaixo clica lá, se inscreva que o canal é muito bom gente aí abaixo na descrição também além do link do canal Watt está o link do nosso canal secundário Tudo Revelado, o link do canal da minha digníssima esposa Marta Raffner e o link do nosso Instagram, e apenas para lembrar, aqui no canal O Vô da Coruja, a verdade é soberana